MADALENA Vou encontrar aquele moço lá no bosque no outro dia Eu sou um pobre estudante que estudo na academia Mas isso não serve de base, falei com minha família Eu serei muito feliz estando em sua companhia Geraldo no outro dia levantou muito cedinho Qualquer coisa lhe avisava que ele ia encontrar espinhos Falou com doutor Alvarenga, com jeito e muito carinho Minha filha só se casa com gente da nossa língua Com aquela má resposta quando em casa ele chegou Geraldo só deu um grito e no seu leito debruçou Um irmãozinho de Geraldo com Maralena reencontrou Meu irmão faz oito dias que pra sempre Deus levou Madalena deu um grito quando estas palavras ouviu Para um ponto de automóvel onde ela se dirigiu Senhor me leve ao cemitério, o lugar que ela exigiu Madalena apagou o carro e do chofer se despediu Madalena procurava qual a sua assinatura Que no fim ela encontrou aquela linda sepultura Aqui dormiu meu Geraldo que me amava com ternura Minha alma enlouquecida que este punhal segura Aqui fica este bilhete pros meus pais sem compaixão Hoje mesmo lá no céu Deus fará a nossa união Cravou o punhal no peito, travessou o coração Na hora seu pai chegou ela morreu nas suas mãos Grava no céu Obrigado.